Aconteceu na manhã desta quinta-feira uma reunião com várias autoridades no auditório do Fórum de Guarantã do Norte. Em pauta, foi colocada a implantação da rede de enfrentamento à violência doméstica. Logo no início, foi realizada a apresentação de cada um dos presentes durante a apresentação desta pauta. Ainda de acordo com a doutora, os índices são preocupantes. A cada nove ocorrências, seis são de violências domésticas. Durante a palestra, foi apresentada uma reportagem especial da Record, com relatos de vítimas e sobreviventes da violência. Em muitas situações, as mulheres suportam a violência na esperança de melhoras por parte do companheiro, ou até mesmo por causa dos filhos. Onde as crianças são as mais prejudicadas, por causa dos traumas físicos e psicológicos. De acordo com a especialista, o gatilho para as agressões vai desde uma discussão até mesmo o primeiro tapa. Na maioria das vezes, as agressões começam a ser psicológicas, onde a mulher é colocada totalmente para baixo. Ainda de acordo com a especialista, deve ser implantado em cada delegacia um local para o atendimento psicológico, nessas situações onde as vítimas chegam totalmente abaladas. E o que de fato impulsiona esta violência são três fatores. Primeiro fator, ciúmes. Segundo, o consumo de bebida alcoólica. E terceiro, o consumo de drogas. Em todo o estado, existem quatro casas de abrigos. As cidades são Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande e Sorriso.